Eu vou dar uma passeada aqui dentro do outro apartamento Aqui você já cai de carne na sala, olha Tamanho da sala Uma varandinha ali ao fundo Aqui lá já vai Abatecer as 4 piadas por cima para respaldar Salão, olha Tamanho de sala Eu vou andar até no fundo, eu vou contar os passos Um, dois, três, quatro, cinco, seis E um palmo Seis passos em palmo Aqui é o corredorzinho A forninha saindo toda com óleo por dentro para ficar bonitinha Para passar uma hora queimada dentro dela Aqui você cai de cara numa cozinha Cozinha também bem grande, olha Não sei, vocês podem ver que daqui ali, olha Tem dois, tem um pilo lá no meio Já tem mais uma perola Aqui essa cozinha aqui tem um alho de serviço Nossa alho de serviço também é grande, olha A alho de serviço ela é aberta ali, essa clavóia é aberta Não segue até em cima aí não Isso aí fica aberta Para dar uma qualidade Para dar uma qualidade Para os tanques Agora saindo da cozinha aqui nós vamos ficar dentro do corredor de volta Aí vai, vai, segue ao banheiro Aí vai, segue ao banheiro Acho que é um quarto Vem quarta Aqui é o quarto da rotatória Da esquina gira, olha Bacana Aqui é o quarto da rotatória Bati também já o filado dele Ela tá no jeito de bater, né E essa aqui falta o sono Aquele bicho é grande, olha Agora eu vou sair dentro desse apartamento e nós vamos entrar no outro Cafézinho, ó Cafézinho, ó Bão cafézinho? Bão cafézinho tá aí, ó Pãozinho Ali que é o negócio da escada que eu falei, ó Vamos fechar aí, ó Chega a arrancar de cara na sala Olha o tamanho dessa sala também, ó O cantinho do guincho O buraco O privado do guincho Tá acendendo tudo aqui, ó Você cai no corredorzinho, ó Tem a opção de um quarto E voltando no corredor E voltando no corredor você vai pro banheiro É O banheirinho que é um Eu me enesguei aqui, ó E aqui outro quarto E voltando aqui no corredor Você vem pra cozinha E um arinho de serviço Aqui ó Um tancozinho e tal E ali também uma clarabóia pra Dar a entrada de Clarabóia Parece que ia causar Vou sair do apartamento que já tá dando uns quatro minutos Vou sair do apartamento que já tá dando uns quatro minutos E aí E aí